Uma da manhã, vou fazer quatro baile pela madrugada Lembro o tempo de biqueira, eu tá de cantoneira, fugindo do atrasa Hoje nós na caminhada, obtendo a melhora pra família em casa E o tempo passou e as coisas mudou, várias fitas que aconteceu Mantendo a fé em Deus, muito desmereceu, agradeço os que fortaleceu Hoje no toque do robô, cop, roletas, quebrada, bico, quer saber quem sou eu Chama no grau de uma roda, garupa, bandida louca pra ter um filho meu Lembra do tempo passado, dificuldade foi aprendizado Nas antigas sofreu pra caralho, mas hoje nós tá com a melhora de vida Fortaleço quem fortaleceu, meu irmão pisquete foi morar com Deus Agradeço ao seu incentivo, pesadendo e ter que nunca te esquecer E hoje nós tá enjoado, tá com o placo, e a princesa coqueira do lado Ela não me dava bola, hoje em dia tá tipo chiclete na sola do meu Nike era zerado Hoje nós tá enjoado, tá com o placo, e a princesa coqueira do lado Nas antigas eu não tinha um trocado Ela não me dava bola, hoje em dia tá tipo chiclete na sola do meu Nike era zerado Ela não me dava bola, hoje em dia tá tipo chiclete na sola do meu Nike era zerado Do meu Nike era zerado Ou poder, hoje em dia tá indicando o plasa Ou poder, hoje em dia é zerado Ou poder, hoje em dia tá tipo chiclete na sola do meu Nike era zerado Legenda por Sônia Ruberti